Várias, várias formas de transar, chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina e cermina em cima da laje Tu sentando na minha pica, a vista na paisagem Tudo começa na sala, termina e cermina em cima da laje Tu sentando na minha pica, a vista na paisagem Os gavos tá de gotada, vou ter que dar condição Ele que sabe o macete, com ele não tem perdão Mas vou passar a xerequinha, vou voçar a xerequinha Vou descer com a xerequinha no pico do seu olho Vou passar a xerequinha, vou voçar a xerequinha Vou descer com a xerequinha no pico do seu oitão Vou passar a xerequinha, vou voçar a xerequinha Vou descer com a xerequinha no pico do seu oitão Doi W que tá falado em todo canto da fela O Mali que tá falado em todo canto da fela Não machuca elas, não machuca elas Não tem som, tem sentimento, peça as piranha-catela Não machuca elas, não machuca elas Oi, não tem sentimento, sentimento, sentimento Não machuca elas, não machuca elas Não tem som, tem sentimento, peça as piranha-catela Toma chó, machuca elas, toma chuca elas Oi, não tem sentimento, peça as piranhas, cadê? Aê, cara, papo resto, esse é o DJ Dorra W Terror de Pelopo, porra, 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 porra